Olá pessoal, essa música é Nas Ruas do Mundo de Gilberto Gilmar, um grande sucesso da década de 80. O amor que eu lhe dou agora não lhe serve mais. Você esqueceu meu carinho e se entregou ao outro, sua cruel decisão tirou a minha paz. Meu sonho todo colorido agora está morto, de hoje em diante a vida pra mim vai vindar. O meu sorriso alegre vai emudecer, nas ruas do mundo eu vou carregar minha dor. Nos braços da noite em delírio chamarei você Não tenho razão pra viver se não me queres mais Pra que me serve a vida se não tenho pai? Se eu vire gemido na noite não temas querida É meu corpo nas ruas do mundo já quase sem vida Nas ruas do mundo eu vou carregar minha dor Nas ruas do mundo eu vou carregar minha dor Nos braços da noite em delírio chamarei você Não tenho razão pra viver se não me queres mais Pra que me serve a vida se não tenho pai? Se eu vire gemido na noite não temas querida É meu corpo nas ruas do mundo já quase sem vida É meu corpo nas ruas do mundo já quase sem vida Não tenho nada O que é isso?